Fala galera do GL Adolescentes, eu sou o Mafessone e esse aqui é o GL TV, num formato um pouquinho diferente. Pra começar, vamos relembrar uma festa que aconteceu no início do ano, a White Party. Você tá lembrado? Não? A White Party é uma festa que ocorre todo ano aqui no nosso ministério, tem muita dança, música, comida, mas ao invés de falar, eu vou mostrar pra você como é que foi. Chega aí! E aí galera, meu nome é Laís e a gente tá aqui na White Party 2017, a gente mal pode esperar pra entrar naquela pista frita um monte, mas antes disso, vem comigo que a gente vai entrevistar alguma galera pra saber o que eles estão esperando na White Party. Então é isso aí, vem comigo! E aí, qual que é o seu nome? Lorena. Lorena é a primeira vez que você vem aqui, visita. Já fui 12 anos daqui, aí eu mudei pra uma igreja e voltei agora. Legal, e a primeira vez que você veio, você veio ano passado? Parabéns no White Party. Aí, o que você tá achando da festa? Tô achando muito criativo e muito extrovertido, muito diferente. Valeu Camilo. 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 Lorena. Tá sabendo legal. Obrigada, tchau. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Qual que é o seu nome? João. João, me fala sem pensar, três coisas brancas que tem na sua geladeira. Ovo, tapo e argila. Que power! Leite, leite e mais leite. Ovo, leite e... Ovo, uma cueca e uma camiseta. E aí, qual que é o seu nome? Pedro. Pedro. Fala uma coisa, você dança faz tempo? Como é que é? Ah, eu danço desde uns cinco anos. Ah, é? E o que você tá achando dessa festa agora aqui pra você estar dançando? Ah, tô aqui pra comemorar. Pra o quê? Pra comemorar. Comemorar o quê? Ah, ah, por Deus ter me dado minha vida. Ah, minha família. Ah, essas coisas. Amém, cara. Legal, valeu Pedro. Massa, né? Então, o nosso próximo evento é a... Peraí. A Noite X, um dos eventos mais especiais do nosso ministério. Trezentas pessoas entregaram a sua vida pra Jesus através do nosso musical, que teve dança, teatro e vídeo. Eu vou mostrar pra você agora um pouco dos bastidores do que aconteceu na Noite X. Confere aí. Oi, gente. Meu nome é Bruna. Hoje é sexta-feira, é o último dia antes da Noite X. E a gente vai cobrir pra vocês tudo o que tá acontecendo nos preparativos pra essa noite, que vai ser muito especial. Gente, essa é a Isabela. Ela vai fazer a Bia no teatro. Como que você tá se sentindo? Nervosa. É muito legal, né? Tipo, saber que a gente tá participando de um evento grande pra alcançar tantas vidas. E é muito legal saber que a gente foi escolhido pra isso. Mas é bastante responsabilidade também. Aí a gente acaba ficando nervoso e tal. Mas é legal. E hoje, assim, você já tá confiante? Já tá tudo certo? Ou você tá um pouco nervosinho? Na última cena eu ainda tô nervosa, mas o resto tá bem tranquilo. Tá bem de boa. E agora eu vou conversar com a Gabi. Ela é líder da dança. Oi, Gabi. Oi. Como você tá se sentindo um dia antes da Noite X? Nossa. Eu acho que é um misto, né? Porque esse ano eu tô muito animada. Acho que a história tá muito legal. Toda a preparação. A gente tá fazendo tudo com muito carinho, assim. E eu tô muito feliz. Tô muito ansiosa pra saber quem vai estar aqui assistindo. Pra ver qual vai ser a reação das pessoas. E eu acho que esse é o melhor ano, que vai ser incrível. Tô aqui com a pastora Raquel. Pastora, como você tá se sentindo na sexta-feira pré-noitiz? Eu tô muito animada. Tô muito ansiosa. Não vejo a hora de chegar amanhã. Apesar da pergunta ser clichê, qual que é a sua expectativa pra amanhã? Eu acho que como o foco do nosso evento é evangelismo, a nossa maior expectativa é trazer salvação pras vidas, né? O nosso desejo é ver vários adolescentes que não conhecem a Jesus ou estão afastados de Jesus, se voltando e tendo uma experiência real com Cristo. Essa é a nossa maior expectativa. Obrigada, pastora. Galera, os ensaios da notícia estão rolando. Estamos aqui gravando o making-off. Pessoal, a gente tá aqui comigo e eu queria perguntar um pouco pra ele mais do seu personagem, como que é o nome dele, de onde que ele veio. O meu personagem chama Genivaldo. Ele veio da parte mais medieval, mas mais pirata. Ele é um cara que é meio medrosinho por causa do capitão. A gente tá aqui com o Gustavo e a gente queria perguntar um pouco do processo do teaser, como foi gravar aquilo lá, tudo. E o que eles vão ter de peso na noite mesmo. Bom, eu acredito que deva ter demorado pelo menos uns 4 dias pra gravar tudo. Vai ser muito importante pra conectar todo o teatro, né? Todo o musical, né? Como um só. Gente, estamos aqui dentro da casinha no palco e olha lá o teatro tá rolando. Os ensaios. O que você tá fazendo no teatro? Pirata. Pirata? Que tipo de pirata você é? Um pirata. Como que é o seu nome? Caí e do personagem. Pirata? Fala aqui pra gente como é que tá o processo aí. Complexo. Complexo por quê? Porque tem muitas variáveis. Tem 11 microfones trocando todo o tempo todo. E roupa, figurino, iluminação. Então a gente tem que tomar o máximo cuidado possível pra não multar nenhum microfone que não deve. E tomar cuidado pra que ninguém chute nenhuma base lá que dê problema. E aí galera, meu nome é Laís. E como vocês podem ver, a gente tá pra começar a noite X. Faltam 20 minutos. Enquanto não começa, vamos ver o que tá rolando lá fora. O que tá passando na cabeça da galera que tá lá esperando pra começar. Vem comigo. Gente, a gente tá aqui com o Gabriel. Gabriel, tudo bom? Bom sim, tudo bom. Que bom. Então, Gabriel, como é que você veio parar aqui na igreja? Ah, é os amigos meus. Nós temos o nosso grupo, né? Aí tá comentando já faz uma semana. Vamos, vamos. Aí tava tendo a festa unida ali pra baixo, né? Já aproveitou e veio. Tu olha, faltam 8 minutos. Você tá num lugar muito bom. Me fala como é que foi que eu consegui esse lugar. Eu quase caí. Me empurraram na escada pra ser pequena. É. Meu Deus do céu. Vitor, que bom que você está num lugar bom então. Valeu a pena o suor. Valeu. Aproveita então a visão. É uma ótima visão. Deus te abençoe. Obrigada. Já tá começando. Todo mundo já tá com o seu lugar reservado. Então é isso aí, gente. Obrigada. Aproveitem a noite X. E bora curtir que já começou. Valeu. E por último, a gente teve o nosso seminário Âncora, que aconteceu pela primeira vez nesse formato. Foi muito legal. Conferem o Highlight. Mas se você for igreja, fora da igreja, essas pessoas serão atraídas pra Deus através da sua vida. Eu já não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu pai. E é isso aí. Essa foi mais uma edição do GLTV. Espero que você tenha curtido. E ó, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Falou! E ó, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.